Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Recife tem terceira maior chuva da história, diz João Campos. Veja a situação atual da cidade. O Recife vem sendo atingido por fortes chuvas desde a última segunda-feira, 23. Com volume intenso, a cidade registrou, em apenas 48 horas, quase 80% das chuvas previstas para todo mês de maio. Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o prefeito João Campos, PSB, afirmou que está é a terceira maior chuva da história do Recife. Nós temos o registro de 194 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Isso coloca este fenômeno como o terceiro maior da história do Recife, desde que temos registros pelo IMET, afirmou João Campos. Segundo o gestor, fenômenos maiores foram registrados apenas nas cheias de 11 de agosto de 1970 e de 24 de maio de 1986. Desta maneira, nos últimos 42 anos, a capital pernambucana não viu chuvas maiores que as registradas nesta semana. Já são três dias chuvas constantes. Então já há um acúmulo que passa dos 300 milímetros neste período, pontou o prefeito. O Recife registra três dias de chuva intensa, e nas últimas 24 horas, 194 milímetros. Já está entre as três maiores da história da cidade. A tendência é de mais chuva. Suspendemos as aulas e orientamos a população a evitar deslocamentos. Nossa equipe segue trabalhando para reduzir os impactos. PICTUR.twitter.com.vavux1ok.joancampos.arroba.joancampos.mai.25.2022 das 17h da terça. 24h. Às 5h desta quarta. 25h. A Defesa Civil recebeu 78 chamados da população. Entre pedidos de vistorias e solicitações de lonas, nenhum deles grave. Ainda de acordo com o órgão, seus técnicos estão de prontidão para atender aos chamados da população, que devem ser feitos a qualquer momento pelo telefone 0800-08-134-00. Por causa das chuvas, João Campos pediu à população que evite sair de casa neste momento de intensas chuvas. Indicamos às pessoas da cidade que evitem deslocamentos para aquilo que não é essencial, recomendou o prefeito, ressaltando estar seguindo protocolos internacionais. A forte intensidade das chuvas somada ao alto volume de águas torrenciais também atinge a cidade vizinha Olinda. Lá, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco realiza buscas por um casal que desapareceu após ter a casa soterrada com a queda de uma barreira em águas compridas. O incidente aconteceu na madrugada, durante as fortes chuvas que vêm caindo no Grande Recife nos últimos dias. Apenas o homem e a mulher moravam na casa, localizada na Rua Santos. Pela área ser considerada de risco, os bombeiros orientam que os vizinhos se desloquem para casa de amigos e familiares durante as chuvas que não cessam. Quatro viaturas, sendo uma de comando operacional, uma de resgate e duas de busca e salvamento, com os cães. Estão no local desde a 1h54 e realizaram a retirada de uma vítima, do sexo masculino, em óbito. Segundo informações dos populares, existe ainda outra vítima, possivelmente do sexo feminino, a ser resgatada. Outra ocorrência foi registrada na Rua Córrego do Abacate, em Olinda. Ela já finalizada foi encontrada uma vítima, do sexo masculino em óbito, onde há pontos de alagamento no Recife. Segundo a gestão municipal, equipes da Defesa Civil estão acompanhando a situação das áreas de morro da cidade, e a CTETU está monitorando e orientando sobre os pontos com alagamentos. Infraestrutura e INLUB estão mobilizadas para as demandas de poda e retirada de árvores, além de serviços de desobstrução da rede de drenagem. Avenida Sul, semáforo 205 Rua Dom Bosco X Avenida Conde da Boa Vista Avenida. Dois Rios, entrada da Vila do Césio Avenida, Recife. Saída do Ibur Avenida Recife X Rua João Cabral de Melo Neto Ruas, número em torno da Feira de Água Fria Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho. Estácio Estrada dos Remédios Prox. A Rua da Bacia Estrada dos Remédios, Mercado de Afogados Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, próximo à Rua Pampulha e Ronda Praça Miguel de Cervantes. Coelhos Rua Hélio Brandão, IPSEP quilômetro 60 da BR-101, na altura do bairro da Guabiraba. Nos dois sentidos a CTETU mantém 150 agentes e 165 orientadores de trânsito trabalhando em áreas afetadas pelas chuvas. Entre 0h e 5h30 desta quarta-feira, 25, não foram registrados sinistros de trânsito com vítimas. Há técnicos trabalhando para realizar os ajustes necessários na rede semafórica. Nesse período foram identificados sete semáforos com mau funcionamento. As equipes já estão nas ruas para os devidos reparos. A Enluba acrescenta que foram registradas três ocorrências com árvores e queda de galhos durante a noite de ontem e madrugada de hoje. Todas já concluídas pelas equipes do órgão. Por causa dos transtornos causados pelas fortes chuvas, a Prefeitura do Recife está adotando uma série de medidas. Entre elas, ações relacionadas à educação. Por isso, as aulas da Rede Municipal de Ensino estão suspensas e a gestão recomenda a suspensão na rede privada de ensino também. Medida semelhante foi adotada pela cidade do Paulista na região metropolitana do Recife. Segundo a administração municipal, as chuvas motivaram a suspensão das aulas. A Prefeitura Municipal do Paulista, por meio da Secretaria de Educação, comunica a todos os pais e responsáveis que devido às fortes chuvas, as aulas na rede municipal de ensino estará suspensa nesta quarta-feira, 25. No município de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, as aulas presenciais também foram suspensas. Por meio de nota, a Secretária de Educação da cidade afirmou que os alunos e professores terão atividades remotas. Devido às fortes chuvas e temendo pela segurança de todos, as, deixaremos as aulas no dia de hoje remotas em toda a rede municipal de São Lourenço da Mata. Contamos com o apoio de todos, as, afirma a nota assinada pelo secretário Genildo Machado. Por meio de comunicado, a Secretária de Educação de Pernambuco orientou que escolas da rede estadual de ensino suspendam as aulas presenciais. A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco informa que devido às fortes chuvas as aulas da rede pública estadual estão suspensas no Recife e região metropolitana nesta quarta-feira, 25.05. A orientação é de que as escolas possam realizar atividades remotas, diz a nota. Ainda de acordo com a pasta, as aulas, nas demais gerências regionais, deverão ser avaliadas considerando o mesmo critério. A Universidade de Pernambuco, UPE, e a Uniaeso também decidiram manter apenas as aulas remotas. A UFPE e a UNICAP também suspenderam as atividades presenciais. Igualmente, cidades como Ipojuca e Jaboatão decidiram adotar aulas remotas.